Nós queremos um país que tenha desenvolvimento, emprego, e para isso é necessário que se vote urgentemente o auxílio emergencial aqui. Não venham dizer que vão dar mais dois meses de auxílio emergencial desse auxílio, que pouco ajuda o povo. Nós precisamos de um auxílio emergencial robusto, de R$ 600,00, como foi determinado por esse Congresso no ano passado. E esse auxílio emergencial vai alavancar a economia brasileira, vai permitir que a economia possa retomar com base no consumo das famílias, que as famílias possam se alimentar, que as famílias possam sobreviver, que a gente possa garantir para o nosso povo brasileiro uma saída da crise de cabeça erguida, trabalhando com emprego, para o Brasil poder continuar desenvolvendo e não voltar para trás. Música